Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Na entrada para as portas e a plataforma. Na entrada para as portas e a plataforma. Na entrada para a linha número 2. Circula com um atraso. Já está subindo. Circula com um atraso. Circula com um atraso. Circula com um atraso. E com destino a Lisboa Santa Polónia. Vai dar entrada na linha número 2. Efectua paragens em Virtudes, Casa Muja, Vila Franca de Chira, Alberca, Tóvola e... Lisboa, Oriente. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. A cidade de Lisboa, Oriente. A cidade de Lisboa, Oriente.